Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho, com carinho, e a nossa musa! Eu nem sei se é verdade, eu queria tirar essa dúvida com você. Você atuou na novela do Manoel Carlos? As câmaras estão ligadas? Boa! Faz 15 minutos já. Meu Deus! Nossa, a pós vai matar nós, vamos aí. Fala, bebê! Não, peraí! Já fiz o gru, gru, gru! Vai, 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 de novo. Ai, que absurdo. Fala, bebê! Aê! Já não fez o blu, 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 blu. Ah, tem que fazer o blu, 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 blu. Faz o quê? É! Luana Maluf, que convidado especial temos hoje! Pois é, com vocês, Karine, a nossa musa! Não sei se você vai lembrar, mas na época da pandemia, quando você assumiu a bancada lá no Sport TV, eu comentei numa foto sua e eu falei, sou muito sua fã. Porque eu me conectei com você como pessoa. Porque eu olhei seu Instagram e eu falei, a gente podia... Eu falei, viu, Elis Regina? Que que é essa excelência aí, gente? Eles tão concentrados. Estou lendo textos? Meu Deus do céu! Lento as alto pra todo mundo ouvir o texto da Luana. Não! Lê, lê, lê! Eu tenho vergonha! Vai, vai, vai. Ah, tá, agora ela é tímida também. Um dia mais tarde eu pude cantar no mesmo tom e melancolia da cantora, né, Elis? É. Canta pra gente! Não, não! O tom não é o tom da voz, entendeu? Aham! Aham! Qual é a melancolia? Não, eu sou muito tatuagem. Eu queria tatuagem. Só gosto de pichote mesmo. Só gosto de pichote mesmo. Eu falei, a gente poderia ser amiga tranquilamente, porque as suas paixões pela música, a sua ligação com a cultura brasileira como um todo, eu me reconheci ali e falei, essa mulher ela é incrível. E quando eu te vi cantando eu falei... Meu Deus! É, porque você passava sua alma assim, pela sua voz. Gente! Entendeu? Que responsabilidade! Acho que eu vou até embora. Pode ficar você. Não, fica! Vem cá, amiga! Elis Regina, estamos falando de alma. É. É isso. É porque vem com o coração, né? É isso. Acho que a gente tem que comunicar sempre com o coração. Eu não consigo fazer de outra forma. Tô aqui, tô nervosa, tô com frio na barriga. Não, para! Sim! Porque eu sou tímida. Eu falei pra você aqui nos bacharelhos, eu sou tímida. Eu sinto esse impulso interno, que é esse nervosismo, que é aquelas borboletas na barriga lá. Se eu não sentir isso, não tem uma comunicação espontânea. Então, aqui hoje você tá voando, porque tava com as borboletinhas. As borboletas já estavam voando. É, agora que já deram vários elogios lá, né? É, já puxamos. É, agora que passou um banheiro. Passou um banheiro? Vamos falar de besteira, tô brincando. Calma, a gente já falou de barato, de um monte de coisa. É verdade. Como será que é uma barata homem ou uma barata mulher? Sim, né? O barato e a barata. O barato e a barata. Como será que ele escopula? Assim, ó. Nossa, agora a gente foi longe, hein? Na verdade, como a gente vive aqui no mundo do futebol, eu gostaria de começar pedindo pra você voltar lá no começo mesmo, pra entender como a criança da Karine se ligou com o futebol. Eu vou começar com uma coisa que eu acho que é bem curiosa. Até hoje, minha mãe ainda mora perto de estádio. Então, a minha relação começou porque a gente morava perto do estádio. Qual estádio? Sim. Do Beira-Rio. Eu falava, não precisa falar, Moana. Deixa quebra, Moana. E os churrascos de família, da parte social, acontecia muito no Beira-Rio. Então, a ligação, digamos, com o futebol foi indireta. Meu pai gostava muito de futebol, então eu acordava pra assistir um esporte espetacular cedo com ele. Só que tudo era de uma forma muito natural. A música e o esporte, eles me cercaram e depois que eu fui entender que isso também fazia parte da Karine. Quando eu comecei a cantar, que eu vi que eu tinha uma voz, que as pessoas paravam pra escutar. Eu, opa, posso ser ouvida dessa forma. E quando veio o esporte, juntou as duas coisas. A voz com a questão do esporte, que a parte social do esporte foi a que mais me atraiu. E aí, quando foi pra fazer o vestibular, e agora, o que que eu vou fazer? O que que eu fiz? Escolhi biologia. Também com menina. Você fez isso? Eu fiz biomedicina. Biomedicina? Biomedicina e medicina. Você tá fazendo isso aí? Lógico que não. Fui fazer jornalismo depois. Ah, tá. Biomedicina, mas eu tô falando aqui com uma... Você tá maluca? Eu não sei nem o que um biomédico faz. Aí fiz, eu fiz pra biologia. Não, passei, obviamente, na URGS. Nisso, eu pensei, bom, agora eu tenho que escolher de novo. Mas eu não vou escolher biologia, eu vou escolher outra vez. Aí a mãe de uma amiga minha falou assim... Ó, menina, você não cala a boca. Você tem que escolher jornalista, não entendeu ainda? Aí, plim. Eu disse, é, acho que ela tem razão. E ali na faculdade, eu fiz vários estágios. Dentro dos estágios que eu fiz, eu caí num que tinha esporte, que era um site de esportes radicais. Fiquei lá um tempo e tal, e saí. Aí quando eu saí, eu tava tão frustrada. Meu pai foi me buscar e eu falei, pai, pode anotar. Eu nunca mais vou trabalhar como esporte. Aí o pai falou... Meu Deus. Nunca diga nunca, minha filha. Aí a minha mãe ligou. E eu, alô, já querendo matar assim, né? Porque eu não queria falar com ninguém. Que saco, né? Que saco. E a minha mãe, minha filha, ligaram aqui pro telefone de casa pra falar que tem uma vaga de estágio na RBS TV e querem te convidar pra participar. Eu, como assim convidar pra participar? Mas é impossível, nem tem estágio na TV. Não tinha naquela época mesmo. Ela, não, mas ela falou que vai ter. Liga lá e tal. Aí xinguei minha mãe, coitada. Quando cheguei em casa, tal, liguei. E era real, era verdade. Eram três vagas. Aí duas pra produção mais de entretenimento, cultura, e uma pro esporte. Eles me ligaram, eu tava indo pra faculdade e falaram assim, Karine, a gente tinha escolhido três pessoas, mas a terceira pessoa não pôde. E você era a quarta, você era a suplente. E aí a vaga vai ficar com você. Então a gente ganhou a Karine no esporte neste momento? Não. Não? Não, porque eu entrei na vaga de entretenimento e cultura. Comecei a fazer um programa de música que tinha na época. Nisso eu comecei a gostar de editar. Me convidaram pra entrar numa vaga de edição de imagem. Aí eu lembro que várias pessoas falaram, não vai, não vai, você vai ser esquecida. Até que um dia a Alice Bastos Neves entra nessa minha ilha de edição de imagem. Amiga, eu tô vindo trabalhar aqui. Vou começar na reportagem, no esporte. Falei, pô amiga, se você souber de alguma coisa, me avisa, um teste de vídeo. Eu nunca tinha feito nada, né? Passaram alguns meses, me formei, tudo, como editora de imagem. Uns e meia da noite, recebo uma ligação da Alice. Pega, vai rolar um teste, vai rolar um teste. Fala com a fulana, não sei o quê, papapá. Fui lá falar com a fulana no outro dia, né? Que hoje é minha amiga, Carmen Lopes. Aí eu cheguei... Oi, Carmen. Oi. Jornalista. Batei no falta. Fiquei sabendo que vai ter uma vaga de reportagem e tal, um teste de vídeo. Sim, por quê? Eu não, porque eu queria participar. A Alice me avisou e ela falou, você é jornalista por acaso? Eu sou recém-formada, sou jornalista. Mas você é editora de imagem, né? Eu sou. Não pode participar. Meu Deus. Aí eu... Como assim? Ela... Não, você pode participar, mas não vai ser escolhido. Como assim? Ela me explicou, claro. Porque era uma vaga para freelance e eu era já contratada. Claro, na lógica dela, eu não ia largar o meu emprego para ser freelance. Fiz o teste e no fim, passaram alguns dias e ela perguntou... Você quer ser repórter por quê? Aí eu falei, ah, eu quero ser repórter porque eu gosto muito de pessoa, eu quero contar histórias, gosto de escrever. E ela, eu gostei do teu teste, eu vou brigar por você. E é, a Carmen brigou realmente por mim. Vai contar! Conta comigo, Karine! Vou lutar por você! Conta com... É, foi isso. Ela comprou a história e ali nasceu a Karine, jornalista esportiva. Quando eu fui fazer jornalista esportiva e tudo mais, eu estava acostumado com essa frieza, assim, esse distanciamento de quem trabalha na TV para a vida real. Antigamente, a gente não conseguia acessar os repórteres, apresentadores como pessoas. Eles eram aqueles que estavam ali trabalhando. Eu não sabia se ele gostava de cozinhar, se ele cantava Elize e tudo mais. Então, eu acho que você trazer isso para a sua profissão hoje em dia é algo muito valioso porque te aproxima muito do público. Até para as pessoas entenderem que todo mundo é gente, né? Eu lembro que eu fiz uma promessa para mim mesma. Você vai ser aquela imperfeita que você tanto quis. Não é que você vai ficar errando e dando informação errada, não é isso. Mas se permitir... O lado humano também... Errar. Se permitir dar risada, se permitir improvisar, se permitir chorar, se permitir passar o que você está sentindo realmente. Quando você entra em televisão, você automaticamente se coloca nesse molde. Eu não posso errar, eu não posso ter sotaque, eu tenho que fazer forno, eu tenho que estar perfeita, meu cabelo tem que estar impecável, eu tenho que estar maquiada, roupa alinhada e a vida não é assim. Então, eu acho muito legal essa desconstrução que você faz muito bem. Tem bastante gente seguindo esse caminho, assim. Eu nunca pensei em ser apresentadora. Nunca foi o meu objetivo. A apresentação, ela aconteceu. Aconteceu lá na RBS primeiro. A Alice vai estar de férias, Karine faz. Depois, eu fui substituindo, fui experimentando isso. E nunca me deslumbrei com isso. Nunca pensei que isso fosse se tornar, digamos, a função principal. Mas, quando cai no seu colo, substituir o Rodrigo é inesperado. Não era uma coisa que passava na sua cabeça entrar no Troca ali de alguma forma. Eu nem esperava entrar no Troca. Quando eu fui chamada para a Globo, eles me contrataram para fazer eu estar na área. O povo está na área, programa tarde. Eu estava trabalhando à noite na Fox, no jornal. E era um jornal de bancada, um jornal mais sisudo. Entrei, estávamos na pandemia. Entrei para o rodízio do Troca de Passes. O Rodrigo fazia. E o Rodrigo, a gente já tinha uma conexão, já se falava e tudo mais. Quando eu entrei, aumentou ainda mais, né? Porque a gente conversava muito pelo WhatsApp. Eu lembro que ele tocou e você cantou. Sim. E aí, quando me botaram, ó, Karine, você vai entrar agora na escala do Troca e vai fazer o programa. Liguei para o Rodrigo. Pelo amor de Deodre, como é que faz esse teu programa aí? Porque eu nunca fiz. Aí ele, pô, Karine, é só você fazer o que você já faz. Conversar, resenhar, falar umas groselhas também. Ouvir e se divertir. Pronto. Aí eu fiquei com a culpa na cabeça desse gente. O Rodrigo, assim... Faz parecer fácil, né? Faz parecer fácil. Aí eu vou assistir quando ele fizer. E aí eu vi o Rodrigo levando até a camareira para o ar. As coisas assim, né? Falando um monte de coisa engraçada. Aí eu tô em casa. Já entendi o que ele quis dizer. Comecei a gostar. E o Rodrigo super me ajudou nesse momento, porque a gente trocava muito. Eu falava pra ele o que eu achava, que ele também dava opinião e tal. Mas o Rodrigo, ele sempre foi uma pessoa muito agregadora, né? Acolhedora. Ele ficava feliz. Até que veio julho. 28 de julho foi o dia que o Rodrigo faleceu. Tava num período de férias. Quando ele voltou, ele já tava com a Covid. A gente conversou e tal. Ficávamos falando pelo WhatsApp. Teve um dia que eu mandei mensagem e ele não respondeu. Achei estranho. Aí falei com o nosso amigo lá da TV. E ele, não, mas ele me respondeu, tá? Fiquei mais tranquila. Isso era sexta-feira. No sábado, a gente fez o Troca, que era o meu plantão. Domingo de manhã, esse meu amigo me liga e diz assim, Carine, o Rodrigo foi internado. Aí contou o que tinha acontecido. E aí, na segunda-feira, era a minha estreia no Tá Na Área. Já tava na programação, tinha que fazer. Assim, não tinha pra onde fugir. Como é que eu vou sorrir com um amigo em coma? Eu lembro que eu fiz a estreia. Tirei até uma foto. Aí que as gurias, não, tira uma foto, vai ter de lembrança. Eu não consegui postar uma felicidade, até porque eu não tava feliz. Postar alguma coisa de um avanço ali na carreira, sendo que meu colega e amigo tava em coma. Pra mim, isso era o que tava na minha cabeça. E fiz o programa. Quando saí do programa, a gente já sabia que o Rodrigo, né, talvez não voltasse. E no outro dia, a gente fez já o programa apóstolo. E foi um baque. Nisso, fiquei fazendo Tá Na Área aquela semana. Depois, acho que passaram uns dez dias nessa situação. Até que me ligaram. Ó, a gente vai precisar que você faça o troca alguns dias aí e tal. Você segura essa? Eu disse, não, tudo bem, segura. E comecei a fazer. Antes de entrar no troca, um desses dias, me ligaram e falaram. Ó, a gente tomou uma decisão aqui, que você vai ficar no troca até pelo menos o final do ano. A gente quer ver como vai ser isso e tal. Aí eu senti a responsabilidade, né? Sim. Mas foi uma notícia que te fez bem? Você gostou daquela decisão? Ou você não sabia direito se era o que você queria? Imagina só. Eu tava realizando um outro sonho, que era... Eu queria muito como andar, estar numa mesa, fazendo uma resenha de futebol. Mas eu não queria naquela situação. Só que era aquela situação que tinha. Pensei, bom, eu vou ser eu e vamos lá. No início é muito difícil, porque as pessoas estavam ainda muito revoltadas com a morte do Rodrigo. Então eu chegava em casa, eu ia olhar, porque todo mundo fazia isso. Olha, rede social. Aí tava lá. Ah, essa fulana imitando o Rodrigo. A gente tá achando que é o Rodrigo. Ah, porque sem graça. Ah, porque isso. Enfim, falando um monte de coisa. Aí eu chorava. Até que um dia eu falei, Rodrigo, se você está aí, não sei o que. Sabe assim, você, tipo, brigar. Ô, piscou a luz lá em casa. Vai, besta. Agora deu pra mim. Nesse baque, teve esse momento de transição. Aí depois disso, começou a vir uma aceitação. Durante muito tempo, eu recebi umas mensagens que foram muito carinhosas. Assim, Carine, eu te odiava no início. Nossa. Mas você me conquistou e agora não perco a troca, porque eu gosto de ver você. Que demais. Eu fiquei muito feliz porque a gente conseguiu dar uma cara pro troca com o meu jeito ali de levar as coisas. No troca, em alguns momentos, a gente também teve que se posicionar diante de temas difíceis, né? Sei lá, tem um caso de racismo. Total. Tudo que vem junto no futebol, no universo do futebol. Assédio, essas coisas. Só que aí, a cobrada sempre sou eu, né? Sou eu ali. Sempre quem apresenta. Eu acho que eu, por ser a mulher negra da história, entendeu? Sim, com certeza. Então, eu era cobrada. Você tem que se posicionar, você tem que... Não, pelo posicionamento. Porque as pessoas não entendem, não querem aceitar, não querem aprender. Sim. E é mais fácil xingar, né? Tem gente que acha que a diversidade tá na moda, né? Ah, não, porque agora toda empresa tem que ter um negro. Tá na moda esse negócio. Não, não é moda, gente. Não é moda, é uma transformação social. Não, mas então a Carine tá lá porque é negra. Não, eu não tô lá porque eu sou negra. Tô lá porque eu fiz uma caminhada. Total. Não, não. Eu tenho uma carreira e também tenho a negritude pra somar. Trabalho pra que venha uma mais preta e assuma esse lugar depois, sabe? Assim, com traços que não são traços vistos, padronizados, sabe? Essa coisa de afinar nariz, eu detesto isso. Quando vem a maquiadora, já vem afinar meu nariz, eu já... Ei! Ah, mas seu nariz já é fino, já é bonita. Não, não, gente. Meu nariz é pra respirar. Meu nariz é assim. Ah, mas você não tem os traços. Ah, mas você não é tão negra. Porque a pessoa que não é preta retinta, né? Ela fica num limbo também, né? Porque a gente tem um colorismo de privilégios. Então, assim, minha beleza, quem eu sou hoje, eu tenho muita consciência disso. Eu sou aceita socialmente. Eu sou aceita no meio da televisão. Não cria uma coisa... Uma resistência. Uma resistência. Uma resistência. É óbvio que eu sei que isso existe. Eu quero fazer o meu papel dentro do que eu posso pra que outras pessoas que vivem outro tipo de... Outra realidade mesmo. De realidade e que não tem tanto acesso, mas que também falam de futebol, que também tem inteligência e capacidade pra estar ali, estejam no futuro. Tem um caso que é muito emblemático. Esse caso que aconteceu eu acho que é bem importante. Você tava reportando e vem o torcedor e te dá um beijo. E você segue intacta fazendo o seu trabalho, assim. É muito difícil explicar quando... Pra homens, principalmente quando você é assediada e quando você está simplesmente fazendo o seu trabalho. Eu não admito que atrapalhem o meu trabalho. Isso pra mim é absurdo. Então, naquele momento, eu não sei como tive sangue frio pra continuar falando ao vivo. Não vou deixar que um assediador ganhe o protagonismo. Invadiu a câmera. Depois de terminar o seu trabalho você não queria descer a porrada nesse maluco? Os meninos estavam atrás dele. Assim, a cena nos bastidores era a seguinte. Eu tava ali com a câmera, aí o menino... Eu vi o menino se deslocando, mas tô ali dando as informações. O nosso auxiliar ficou tentando afastar. Depois ele foi lá tentar me beijar de novo. E assim eles ficaram que nem gato e rato. E você concentrada aqui, ó. O time do Flamengo! Quando desligou ele sai correndo, claro, né? Filha da mãe. Só que, importante pontuar que isso não foi a primeira vez. Sim, gente. Isso é público. Isso se tornou público porque eu estava ao vivo. Vou dizer a verdade. Eu já xinguei. Já me deu vontade de sentar o microfone na cara. É a maior vontade que eu tenho. É claro, gente. Eu consigo diferenciar uma coisa assim. O assédio de uma pessoa que tá tentando me beijar e me agarrar. Alguém que tá tentando passar a mão na bunda, essas coisas todas. Ou de um torcedor quer aparecer. De alguém que tá feliz só. Por exemplo, teve uma vez que um torcedor me pegou no colo. Pois é, de alegria. Aí ele me levantava como se eu fosse o microféu do negócio. Com todo respeito. E eu queria gravar e eu... Pode me largar no chão? Aí ele, desculpa, desculpa, né? Que eu tô muito emocionada e tal. Aí ele me largou no chão e tal. Tudo bem. Mas é uma coisa invasiva, né? Sim. Você chega e pega alguém que você nunca viu na vida. No colo. E joga pra cima. Joga pra cima como se eu fosse, sei lá, um jogador. Tem a parte também difícil de, às vezes, por exemplo, você tá pela emissora e a torcida não quer que a emissora esteja naquele local. Sim, sim. E você que fica sendo xingada, você que fica sendo... Ameaçada. Ameaçada. Por isso que quem tá no estúdio precisa ter muita responsabilidade do que diz porque quem paga o pato é quem tá na rua. É quem tá na rua. Com certeza. Então, tudo isso, esse pacote todo sempre fez parte. Mas eu acho que a gente nunca deixou isso tomar conta. Fazer com que a gente parasse de fazer o trabalho. Eu lembro quando aconteceu isso, a gente foi na delegacia, demos parte. A emissora, na época, era a Fox, me apoiou. A gente tentou encontrar, enfim, identificar, mas é difícil, aquela coisa toda. Fiz tudo o que tinha pra fazer. Eu queria entender que agora a gente soube quando saiu a lista da Globo que você vai pra Copa do Mundo. Eu soube junto com você. Mas você fez Tóquio em um período bem complicado do mundo. E eu queria que você falasse um pouquinho da sensação de Tóquio naquele período, como foi estar lá. E quando você recebe a notícia de ir pra Copa, o que você sente? Acho que a emoção é muito parecida. Porque Olimpíada e Copa do Mundo são os dois grandes eventos que qualquer jornalista esportivo gostaria de viver. E eu não esperava estar na lista de Tóquio. Porque quando eu entrei, eu pensei, nossa, Tóquio com a pandemia nem vai acontecer. E ao mesmo tempo também já deve ter uma lista. Sim. Nem vão me mandar. Acabei de chegar. É. Mas aconteceu tanta coisa nesse meio tempo que acabou, meu nome foi pra lista. E agora, no Catar, de novo eu tava nessa de não, agora eu já fui pra Olimpíada de Tóquio, então eu não vou pro Catar, acho que tem outros colegas também. Eu não esperava, tava voltando ao almoço. Aí saiu o e-mail. E aí tava o meu colega junto. E ele começou a gravar no e-mail, meio desnorteado assim. Aí daqui a pouco eu, para de gravar, tipo, deixa você arrasar aqui. Então agora eu acordo pensando no Catar, eu fico o dia inteiro pensando no Catar. Sonha com o Catar? Eu já sonhei, não com o Catar, mas eu sonhei com o dia que ia sair a lista. Eu sonhei um dia antes. Que loucura. Sonhei um dia antes. Eu nem sei se é verdade, eu queria tirar essa dúvida com você. Você atuou no Manovel do Manuel Carlos? Ai, gente, eu fui figurante. Mentira, gente. Para de mentira, né? Imagina. Tá no Google, sabia? Que você atuou no Manovel do Manuel Carlos. Ah, tá. Juro. Eu li várias coisas sobre a sua vida, várias matérias. Tinha uma matéria que estava escrita. Cantora, atriz e atuou em Manovel do Manuel Carlos. Você viu? Tá voando. Viver a Vida, 2009. Tava escrito lá. Eu tô sendo confundida com Thaís Araújo, é isso. Tá ruim? Mas é claro que não. A partir de agora, você fez sim. É daqui pra melhor. Eu fiz sim, gente. Eu fui dublê de Thaís Araújo. Eu não queria dizer nada. Ela tá um pouco cansada um dia? Tá muito cansada. É exato. Assuma as câmeras. Maravilhosa. Eu queria pedir pra ela cantar, né? Gente. Óbvio. Não dá pra gente encerrar um vídeo dele. Mas já tá encerrando? Nossa. Nem falamos tanta coisa. Imagina. Canta pra gente, por favor, né? Eu vou cantar uma música que eu acho que tem a ver, que a gente falou tanto de mulheres e tal. E essa mulher, ela conseguiu se erguer no samba depois de já senhora. Dona Ivone Lara, né? Ah, perfeita. Maravilhosa. Maravilhosa. Então, vamos lá. Vamos lá. Vai, gente. Ajuda aí. Vou me chamar. Eu estou aqui. O que que há? Eu vim de lá. Eu vim de lá. Eu vim de lá. Pequenininho. Mas eu vim de lá. Pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Se me fui obediente. Mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei minhas bambas pra me distrair. Maravilhosa. Eita! Gente, videaço. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Sou mais fã ainda agora. Também. Porque você é uma mulher incrível. Necessária. Somos. Somos. Acompanhe a Karine nas redes sociais. Arroba Karine Alves K. Com K. Já que me deu tudo, né? Karine Alves K. É isso. Prometo que eu vou cantar mais. O público tá acostumado. Outro dia eu postei um vídeo dando uma cabeçada com a música ao fundo. Nossa. Subi, subi. Nossa. Gostou. Gostei. É. Ninguém nem lembra da música. Só da bolada que ela tomou na cara. Se inscreva no canal, deixe seu like, mandem um beijo também. E eu queria agradecer muito. Porque estamos em um ambiente muito especial, como vocês podem notar aqui. Eu não sei qual é o endereço da rua. Ajaíba 1029. Vem aqui, por favor. Olha este homem. Este homem me recebeu anos atrás. Eu dei uma entrevista aqui falando de Copa do Mundo e eu queria comprar todos os jogos de botão que vocês tinham aqui. Aqui é um bar temático de futebol especializado em futebol de botão. O único no mundo. Endereço? Rua Cajaíba 1029. Travesinha da Avenida Pompeia. A gente tá mais ou menos perto do Palmeiras. Mas pode vir com qualquer camisa de time aqui. Mas nós palmeirenses. Gente, um beijo. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. Tchau.